Exatamente uma semana depois de ganhar o Penta Campeonato Brasileiro de Futebol de Campo, o Corinthians levou o Brasileiro de Futebol Americano. Corinthians! Ganharam hoje, ganharam amanhã, cara. É Corinthians. Por isso, é Corinthians, cara. É isso que é o legal da vida aqui. Saber que isso aqui é tomar aqui na final de novo! E olha, os corinthianos lotaram o estádio Ícaro de Castro Melo, no Ibirapuera. Tinha até torcedor ilustre. Aliás, o mais ilustre de todos. O ex-presidente Lula, que torce para o Corinthians, não importa o esporte. Lula fez o tradicional cara e coroa e não escapou da tietagem. Tirou foto com os jogadores do Corinthians, Steamrollers, e também com os adversários, o Vila Velha Tritões. Os Tritões de Pernambuco eram os atuais campeões brasileiros. Eram! Porque a fase do Corinthians está tão boa que os Steamrollers nem tomaram conhecimento do adversário. 41 a 3. 18 desses pontos foram de um único jogador. O Paulinho jáará o melhor volante do Brasileirão. É, três touchdowns, mas, meu, graças ao trabalho de todo mundo. Eu só fui o cara que finalizei. É mérito de todo o time. O Corinthians tem um diferencial bastante importante. Um quarterback americano. É o KC Frost. Como você se sente de ser o novo campeão? Se sente ótimo, cara. Para ganhar o campeão com meus amigos do L.A. E com meus amigos aqui no São Paulo, é incrível. E para poder fazer isso, usando os corintianos, o símbolo em meu peito, com orgulho. E há quase não palavras para esse feeling, cara. É incrível. Cara, eu só nasci corintiano. Jogar pelo Corinthians não tem nem explicação. É tudo na minha vida. Joro agora só de felicidade. Dois títulos em uma semana. O torcedor corintiano está ficando mal acostumado. A fama de sofredor parece ter ficado para trás. O campeão! O campeão!